Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O Homem da Capa Vermelha. A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, e sim com a irmã dela, há alguns anos atrás. A irmã dela voltava com o marido de uma sessão espírita, de um centro espírita que ela frequentava. Era por volta das 6 horas da tarde, era um dia de quaresma. No que eles estavam passando por uma curva, o marido dela, ou seja, o cunhado da moça que nos conta esse relato, ele ficou bravo com alguma coisa lá que ela não lembra, ficou indignado e começou uma discussão com a esposa dele, com a irmã da moça que nos conta esse relato. E os dois começaram a discutir. E no mato, naquela curva, havia um mato. Bem ali, naquele momento, ele soltou a frase. Mas que inferno! A irmã dela diz que na hora ela arrepiou, e ela teve uma má impressão, assim. E justamente nesse momento, começou uma ventania no local. Quando ela observou, no meio do mato ali, onde havia uma lagoa, um homem andando sobre as águas da lagoa. O homem usava uma capa vermelha e um chapéu preto. Daí a irmã dela falou para o marido, né? Olha lá! Tem um homem andando sobre as águas daquela lagoa. E não, não era Jesus. Não mesmo. No que ela falou isso, esse homem, de capa vermelha e chapéu preto, ele deu um pulo, tão alto, mas tão alto, que ele parou em cima de uma árvore. Mas não, ele não parou num galho da árvore. Ele parou em cima da copa, ali das folhas da árvore, sabe? O homem ficou em pé na copa. Acho que ele estava voando, assim como ele estava voando em cima do lago, ele voou e voou em cima da árvore. Nesse momento, ela teve certeza que aquilo ali não era uma pessoa viva. Aquilo era uma assombração. A irmã dela levou um susto tão grande naquele momento, que ela saiu correndo e largou o marido sozinha, no meio daquela ventania. Ela não quis saber, ó. Zarpou. Ela disse que achava que aquele lá era o diabo. Bom, alguns dias se passaram, e ela voltou para esse centro espírita. E lá, ela contou o que aconteceu, e eles disseram que não, aquele não era o diabo. E sim, que aquilo era um Exu. Aqui ela diz, um santo da Quimbanda. Mas, acho que Exu... Não é só da Quimbanda, não sei. Não importa, ela assustou do mesmo jeito. E ela disse que nunca mais vai falar qualquer palavra de baixas vibrações, qualquer palavra nefasta, qualquer palavrão. Ela não fala mais, principalmente em época de quaresma. Afinal, os antigos sempre dizem que se você disser palavrão ou coisas feias na época de quaresma, você a trai. Era quaresma, eles entraram numa discussão, e o marido dela falou a palavra a quem? Inferno! E aí ele viu... Um... Exu. Que não sei se é bom ou se é ruim, não é nenhum dos dois, mas... Não sei. Não entremos nessa discussão, ok? Tá aí mais uma da sessão, da linha Cuidado com o que sai da tua boca. Porque, ó... Da tua boca procede bênção e maldição. Você fala coisa ruim, você atrai coisa ruim. Você fala coisa boa, você atrai coisa boa. Então vamos falar coisa boa. Vamos falar de TechPix. Não. Não. Minha avó também sempre dizia Não fale palavras feias. Se a gente falava alguma coisa do diabo, não fale. Se você chama, ele vem. Não brinque com faca. Nem com tesoura, minha avó falava. O diabo atenta. Discussão entre o marido. Não discuta. Não entre em brigas feias, assim. Muita discussão, xingamentos. Porque o diabo atenta, minha avó falava. Ou seja, ela queria dizer que Quando você faz essas coisas Você abre uma brecha ali, sei lá Pro diabo entrar no meio E explodir a merda no ventilador. Ele só tá esperando umas coisinhas dessas, sabe? Pra entrar no meio. Mas aí no caso, não sei Ela teve essa visão E numa explicação, sem tanto terror em cima É que Exu, essas coisas, esses espíritos Eles são espíritos que vivem Ela falou que foi numa curva Vivem Eu sei se eles vivem Mas eles estão ali encruzilhadas No meio do mato Às vezes são guardiões Daquele local Daquela mata Não sei Quem sabe melhor pode Deixar explicado nos comentários Simplesmente isso Simplesmente isso E ela teve essa visão Se tem relação com o inferno Que ele disse Com a discussão Não sei Eu tenho uma dica de livro pra vocês A história sombria do oculto Magia, loucura e assassinato Olha que lindo Olha que lindo Qual é a evidência real de que entidades malignas Pra saber mais a respeito desses assuntos Certo? Você está vendo lá na loja Sobranatural.com.br Essa é a minha dica de livro de hoje Já sabe Curte o canal Se inscreve no canal Manda um beijo Deixe um comentário Segue nas redes sociais E é isso aí Beijo pra vocês Tchau Sua história O Anxumbrado O Anxumbrado